Olá, eu sei que não é dia, esse aqui é um vídeo extra, segunda-feira à noite, dia 18 de junho, e é um convite. Acabou de sair o vídeo oficial da minha participação no evento TEDx Campinas. E a nossa história traz também passagens que com certeza nós gostaríamos que nunca tivessem existido. Foi uma palestra que eu fiz em março deste ano de 2018 e foi extremamente importante pra mim. Eu dei algumas palestras já aí pelo Brasil, mas essa foi a que eu me preparei mais. E saí mais de 25 vezes pra fazer a apresentação, que vocês podem conferir no link que tá aqui na descrição do vídeo. Mas é fácil de lembrar, palestravegana.com.br Patas e estômago de boi eram rotina na minha casa. O TEDx é um evento mundial que propaga ideias que merecem ser compartilhadas. Então é uma espécie de uma ONG, mas enorme assim. Tem muita gente importante que já palestrou nos eventos do TEDx. E pra mim foi uma honra, claro, ser convidado pra falar sobre alimentação. E aí eu falei das consequências que as nossas escolhas em relação ao que a gente vai comer trazem pros animais, pro meio ambiente e pra nossa própria saúde também. A mesma publicidade usa ícones da nossa infância, personagens que gostamos muito, pra vender pra gente animais mortos. Da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. É uma palestra nos moldes do TEDx, então ela é curta, tem 17 minutos. É um material que eu acho que você vai gostar, especialmente se você tá conhecendo o veganismo agora, pra entender um pouco da minha história, por que que eu tô nisso aqui. E eu acho que você vai se identificar e você vai gostar. A gente não precisa de absolutamente nada de origem animal. Palestravegana.com.br Você pode fazer parte do grupo de pessoas que está mudando esse hábito de consumir animais. E amanhã, terça-feira, 11 da manhã, tem vídeo normalmente aqui, tá? Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho